A produção de morango na estufa é no bairro Gralhe Azul, em Pato Branco. A procura do fruto para sucos, geleias, tortas e até mesmo para o consumo in natura motivou o Cleito Zanini a investir na produção. Falta de morango no mercado. A gente foi inúmeras vezes no mercado e nunca tinha morango. Aí um dia, com conversa com a minha esposa, falei para ela, por que não começar a produzir? Tinha espaço, estava parado, não estava sendo utilizado. Daí eu falei para ela, vamos atrás? Vamos. Daí a gente foi, pesquisou, viu que era uma cultura trabalhosa em si, mas não tanto assim. E daí começamos a mexer com os pauzinhos, assim dizendo, para começar a produzir. Uma empresa de Nova Prato do Iguaçu montou toda a estrutura. De acordo com o Cleiton, foram 60 dias para ajustar valores, contratar o serviço, montar a estufa e o plantio dos morangueiros. Neste sistema, eles são plantados em canteiros suspensos, dentro de túneis plásticos altos, sem o contato com o solo. Nas laterais, foi instalada uma tela de malha fina. Isso vai ajudar no processo da polinização, além da contribuição dos insetos. Justamente essa telinha é para isso, para não deixar de circular vento e, por mais fina que seja a tela, ela ainda consegue, os insetos conseguem entrar nela. Então, boa parte da polinização é feita por vento, mas os insetos têm um papel fundamental nisso. As ovelhinhas, tipo os mirins, os jataís, então eles têm um papel bem grande nessa polinização. Aqui nós percebemos também formiga, isso é curioso, a formiguinha também auxilia. Isso, ela auxilia, claro que tem que ter um cuidado também, não pode deixar uma infestação que ela acaba prejudicando a planta. Então, a gente tem todo um cuidado, todo um equilíbrio na planta para ser feito, para não deixar, acabar estragando a planta. Nós temos um inseto do bem e do mal também que você precisa monitorar. Exatamente. Um exemplo é o pulgão. Todo dia a gente vem e monitora as plantas para ver se não tem pulgão, porque ele acaba danificando a planta e não deixa produzir. Ela acaba secando a flor e não deixa produzir o morango. Esse mofo que a gente vê em pequena quantidade não prejudica as plantas. Neste caso, ele é um bom sinal. Existem dois tipos, que é o do mal e o do bem, que a Joana comentou ali. Então, esse mofinho que tem aqui ao redor, significa que a planta está fazendo a fotossíntese e está respirando. Então, ele está gerando esse mofo. Esse é um mofinho do bem, que nem diz a gente. Então, ele não tem problema nenhum. Então, a gente tem que cuidar quando o mofo é na planta. Então, significa que tem insetos que estão prejudicando a planta. Então, graças a Deus, não tem nada. A planta está bem sadia, está dentro da expectativa. E é esse cuidado que tem que ter, né? Com esses dois tipos de mofo. Enquanto não é na planta, está tudo certo. A plantação recebe tratamento, adubo e toda a irrigação na raiz. Para isso, foi instalada uma mangueira especial. Tem a casa de máquina e dentro da casa de máquina tem uma caixa com o produto. Tem água e o produto. Aí, ela tem os horários já, tem os controladores lá dentro e tem os horários já programados para irrigação. Ela faz três irrigações por dia. Ela faz umas às oito da manhã, às onze da manhã e às seis da tarde. Todo dia, ela faz esse processo. E a raiz que consome tudo isso. Exatamente. Ela fica pingando por três minutos, ela fica pingando água para molhar o substrato, que é nesses slabs aqui. Então, ela fica molhando e a raiz vai absorvendo. Tem que ter um cuidado, porque a gente não pode jogar água em excesso para não acabar apodrecendo a raiz. Então, tem que ter todo esse cuidado, acompanhando, ver se não está muito molhado, diminuir a água. Então, é todo um processo que tem que ter um cuidado. Se você não estiver todo dia cuidando, você acaba perdendo. Uma produção orgânica para ofertar produto de qualidade. Todos os produtos são orgânicos. É tudo à base de laranja, vários produtos e todos naturais. Não tem nada de agrotóxico. Então, a gente busca fazer isso até por melhorar a qualidade de vida. Porque tu vai em mercado hoje, tu pega esses produtos industrializados e fazem mal para a saúde. Então, me diga quem que não gosta de um morango e ainda mais sendo natural. Existem diversas variedades de morango. Essa que nós visitamos produz o ano todo. Algumas não. Ela produz o ano todo. Existem variedades que produzem em seis meses. Existem variedades que produzem em oito meses. Essa aqui, ela produz o ano todo. Ela tem um período do ano que ela diminui a produção. Mas ela não para. Ela produz o ano todo. Continua a produção dela. Como será a comercialização, então, disso? Até para o pessoal de casa já entender como que vai ser. A gente teve alguns mercados que já entraram em contato. Mas a nossa intenção é vender para o público final. Pessoal do dia a dia. Pessoal do bairro. Pessoal que faz doce. Entende? Não comercializar em mercado. Porque, até por questão de custo. Acho que fica mais acessível para o pessoal. Entende? Eu acredito que nessas duas estufas ainda não vai ser o suficiente para suprir o pessoal da região aqui. Trinta dias do plantio e nós já percebemos aqui os primeiros moranguinhos. Mas eles estarão prontos para a colheita a daqui um mês. Mas é preciso ficar atento à colheita para não perder produção. A gente não pode deixar ela madurar muito no pé, né? Então, quando ela tiver 90% dela madura, a gente já começa a colheita. Claro que tem algumas como o pé, esse aqui ainda é novinho, né? O pé vai se tornar bem grande, a folhada vai ser grande. Então, acaba se perdendo algum no meio. Mas esses já vão diretamente direcionados para o suco, né? Feito a limpeza deles e congelado para vender para suco. Contato para aquisição de morangos direto com o produtor no 46-9114-4138. Feito a limpeza deles e congelado para vender para vender para vender para vender para vender para vender. Feito a limpeza deles e congelado para vender para vender para vender para vender.